Não desista, não pare de lutar Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista, não pare de lutar Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Elias orou e caiu o fogo do Senhor Orou para chover e choveu Já corava e o dia amaneceu De tanto insistir, outro nome recebeu Não desista, não pare de lutar Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista, não pare de lutar Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Ana quis um filho, ao Senhor ela orou A estéreo mãe de filho se tornou Paulo e Silas na prisão Oravam e louvavam o sobrenatural Deus realizava Não desista, não pare de lutar Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração O segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração Não desista irmão, o segredo da vitória está na oração